Vai, toca! Não sei. Sabe sim, vai! Ele toca bem, não? Onde é que você tá olhando? Cala a boca! Ele tá fazendo levantar o sol! Ele fez o sol levantar! Puxa! Igualzinho a Orfeu! Agora você é Orfeu! Não! Sim! Tome essa florzinha! Toca uma musiquinha pra mim, toca! Tome essa... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL